Agora eu vou te dizer uma coisa, o primeiro cara que conseguiu dizer na imprensa do Rio Grande do Sul que torce por um clube e é extremamente respeitado no outro é o Guerrinha. É verdade. O Guerrinha, porra, eu sei porque, porra, eu me lembro do Keni Braga, quando entrava lá era uma bronca do cacete, o Santana também, e o Guerrinha entra na arena como entrava no Olímpico e é tremendamente respeitado pelos torcedores do Grêmio, identificado com o Internacional. Isso, e aí vai dizer o Guerrinha, não, mas eu falo o que é comigo. Sim, eu sei que tu fala o que é. Os outros também talvez falavam o que era também, só que tem uma diferença nisso, o comportamento da torcida do Grêmio em relação ao Guerrinha é diferente. Consegue explicar isso, Guerra? É um fenômeno, eu não sei também, sabe? Eu também não sei. Não sei, não sei, mas eu sou... Eu nunca tive o problema. Eu acho que tu é carismático pra caralho. É. Muito carismático. Pra caramba, né? É. Não, mas aqui pode falar. E aí o carisma, ele não tem clube, velho. O cara se identifica. Não tem. Eu, eu... Óbvio que tem um que o outro vai ter uma bronquinha, mas assim, no geral o cara vai gostar. Sabe que eu tenho mais dificuldades em fazer? Tinha, né? Hoje eu tenho ido muito pouco. Fazer jogo no interior do que na arena. Tem lugares no interior que tu sofre muito. Por exemplo, no Alfredo Giacone tu sofre muito. A torcida fica quase dentro da cabine. E eles são muito bairristas, eu entendo isso tudo. E a pressão. E eles começam, porra, tu não vai falar nada daquilo ali, tu não vai... Lá na arena não tem isso. Na arena, nem no Beira Rio, não tem nada. No Beira Rio, às vezes o cara... Tu diz, pô, o Internacional tá uma nába. O Internacional vai perder esse jogo aí, tá sendo atacado, não reage. O cara olha pra trás, né? Como quem diz assim, porra, dá uma força. Mas não vamos mentir, vai perder e perde. Eu acho que o respeito tu adquire, entendeu? Com o tempo. Acho que é o respeito. O cara diz, pô, mas vem cá, parei um pouquinho. Esse cara é colorado, mas ele tá metendo pau no Internacional aí. Porque tá errado.